Esse avião quase caiu. Hoje vai ser uma aventura. Esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, Camila. Qual que é a primeira? Você veio ao título, meu amor? Eu era. A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. E o combustível não tá passando lá do reservatório pra pro tanque. Quebrou de novo.